Um caso absurdo. No Rio de Janeiro, uma mãe perdeu na justiça a guarda do filho por morar em uma comunidade. Em 2017, a primeira sentença com o mesmo teor preconceituoso já havia sido anulada após a defesa da mãe apontar uma série de erros no processo. Na nova decisão, o juiz justifica que, por ser faxineira, a mãe teria menos condições de cuidar da criança e que a comunidade de Manguinhos, onde a família mora, seria uma área criminógena, diferente da cidade próspera em que o pai reside. A dor de uma mãe injustiçada. Bem doloroso. Bom, viver com isso, né? Saber que a gente busca força para ter esperança. Essa é a outra sentença, da mesma forma, né? Me tirando do direito de ser mãe pelo simples fato de eu morar numa comunidade. Rosilaine Santiago perdeu a guarda do filho, de oito anos, por morar na comunidade de Manguinhos, zona norte do Rio. De acordo com o juiz do caso, a cidade do Rio de Janeiro se tornou uma sementeira de crimes. E, portanto, seria melhor para a criança ficar com o pai, um suboficial da marinha que mora em Joinville, Santa Catarina. O perigo que existe dentro da comunidade existe em qualquer outro lugar. A segurança, eu acho que nem do estado, é do país. A gente está muito falha, né? Procuro dar o melhor ensino para eles. Alimento, procuro dar uma boa alimentação. Saio com eles sempre para passear, para eles conhecerem outras coisas. Museu, parque, viagem. Tudo que uma criança que não mora na comunidade tem, os filhos podem ter, porque eu me esforço para isso. Em outro ponto da decisão, o juiz afirma que o menino já passou tempo demais com a mãe e precisa de uma figura paterna por ser do sexo masculino. O magistrado também ignorou laudos de assistente social e psicólogo que apontam as boas condições em que a criança vive. Se você fizer uma análise macro, imaginemos a quantidade de mães que vivem em comunidade na cidade do Rio de Janeiro. A quantidade de mães que vivem em comunidades, ou periferias, ou cidades, ou localidades mais carentes nesse país. Que pode ter ameaçado seu direito de convivência com seu filho. Apenas pelo fato de residir em tal lugar. Ela é uma pessoa que está dentro do parâmetro de uma boa cidadã. Tem o vínculo de trabalho, não tem nada que nega a sua imagem. Então, qual é? Qual é o problema? Essa é uma batalha judicial que começou em 2014, motivada por uma queixa de violência doméstica. Na época, Rosilane conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido. Desde então, ela briga na justiça pelo direito de cuidar do próprio filho. O pai não tem contato com o menino há quatro anos. Só no início que ele ainda me ligava, mas me ligava só em tom de ameaça de que ia levar o menino para Joinville e para me xingar. Eu sei que se ele for tirado de mim, vai ser muito difícil a reserva de novo. Difícil pela distância. E até mesmo pelo contato com o pai dele. O pai dele vai fazer de tudo para atrapalhar isso. A OAB classifica a sentença como esdrúxula e vai pedir esclarecimentos ao Tribunal de Justiça sobre a decisão. Vamos apresentar um pedido de inclusão da OAB no processo e vamos discutir basicamente os fundamentos preconceituosos contra a mãe, contra a comunidade carente, contra o Rio de Janeiro, contra aqueles absurdos que estão constando na sentença. Nós não podemos admitir que o CEP, onde a pessoa mora, seja determinante para o que vai ser melhor ou não para a criança. Eu tenho minhas dúvidas se essa mãe morasse na zona sul do Rio de Janeiro, se ele daria o mesmo tratamento. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.